É válida a citação feita na pessoa do representante que não comprovou comunicação da renúncia do mandato. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso analisado envolveu uma ação de rescisão contratual ajuizada por sociedades empresariais contra uma firma estrangeira, pedindo a citação na pessoa do advogado indicado nos contratos firmados entre as partes. Ao receber a citação, o advogado indicou estar ciente, mas informou que havia renunciado aos poderes a ele outorgados. A ação tramitou a revelia da ré e foi julgada procedente para rescindir os contratos e condenar a empresa estrangeira à indenização de cerca de 60 milhões de reais. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, a empresa ré alegou que o ato de renúncia ao mandato surte efeitos perante terceiros, independentemente da notificação ao mandante. Mas, de forma unânime, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial. O relator, ministro Ricardo Vilas Boascoeva, destacou não existir, no caso, prova de que a comunicação da renúncia tenha sido efetivada. Segundo Vilas Boascoeva, a simples cópia da carta não demonstra que o documento foi de fato enviado. Assim, o ministro considerou a renúncia ineficaz, o que torna válida a citação feita na pessoa do advogado indicado no contrato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.